Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 5 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte Nós temos que vir aqui e o item está ali galera, ó Pra pegar o item galera é 240 minutos Ficou 240 minutos no mapa, você clica aqui e reivindica o seu item se você for um dos primeiros 5 mil, beleza? É só ficar aqui galera no mapa aguardando Completou o tempo ali, clica ali e resgata o item, certo? Se você for um dos primeiros 5 mil, beleza? Vou estar deixando o link do item em link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item aí, certo galerinha? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau 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 Tchau